Salve, salve YouTube, galera! Por favor, já deixa o likezão no vídeo aí, antes de mais nada, pra fortalecer. Vamos lá, marque um ovo alienígena. Você vai vir aqui, ó, tá? É, Alameda. Não sei por que o nome tá em inglês aqui, mas tudo bem. Alameda, tá? Vai vir na Alameda e aqui você vai achar o ovo, tá? Tem esses ovos em outros lugares do mapa? Tem. Mas a missão fala que é pra fazer aqui. Então talvez em outro lugar não funcione, tá? O que você pode fazer? Você pode vir aqui no centro do... do mapa aqui de Alameda, dentro dessa parte que tem os cubos, e aqui você acaba encontrando o ovo alienígena, ó. É só você marcar ele, como se estivesse marcando uma arma, tá ligado? É só marcar ele e completa, que nem eu fiz aqui, como se eu estivesse dando uma localização, tá? Muito fácil. É só vir aqui no centro de Alameda, novamente, dentro do... do cubo, geralmente tem um ovinho aqui no chão. Tinha esse aqui, às vezes aparece mais pra cá, às vezes aparece mais pra lá, tá? É só você marcar o ovinho como se fosse um item no chão em Alameda, que funciona. Pode ser que funcione em outros locais, mas a Alameda é garantido que funciona, tá bom? É isso. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Valeu, falou, fui.